Fala galera, um bom dia aqui, Elias diretamente de Antofagasta, Chile pra vocês! Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem! Pessoal, se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscrevam, comentem, comparo, Chile, não deixem de ativar o sininho de notificações e também deixarem o seu like se vocês gostam do meu conteúdo ou seu dislike se vocês não gostam do meu conteúdo. Isso me ajuda da mesma maneira, não importa o que você faça e também eu fico sabendo se vocês estão gostando dos vídeos ou não. Agora, bora pro vídeo! Pessoal, o tio aqui sempre foi muito bom em física, colégio, tudo e principalmente na área de termodinâmica, eletrodinâmica, eletrocondução, essas coisas é uma das minhas especialidades, eu trabalho com isso, inclusive na parte de eletrônica, tenho que levar isso em consideração também na área de TI e preciso falar um pouco pra vocês, donos de Playstation 5, que pretendem comprar as expansões de memória, que isso pode dar muito ruim. O seguinte, isso daqui galera, pode dar bastante ruim. Acontece que o slot de SSD do Playstation 5, ele é interno e por ser interno, ele não tem uma boa ventilação e também a escapada de ar dele não é muito boa. E os próprios, aqui, pra vocês verem aqui, as possibilidades de superaquecimento são muito grandes, né? Então aqui, um ACSD é um dispositivo que usa eletrocondução para transferência de dados. E toda eletrocondução causa alto fluxo de energia e se transforma em calor, isso é básico da termodinâmica. Aí o que eu escrevi e o que eu estou mostrando pra vocês. Aonde tem transferência de energia elétrica, tem também a transferência de calor e essa transferência de calor, ela pode causar um superaquecimento interno, ainda mais no slot de SSD, aonde tudo fica fechado lá dentro, tá? Os engenheiros da Sony advertiram sobre a falha de aquecimento na expansão de memória. Pra resolver esse problema de expansão, não é uma resolução que somente pode ser feita através de software e sim de hardware, pois o resfriamento precisa acontecer de maneira física. A não ser que a Sony decida, por limitar o tráfego de dados, a chegar a ficar mais lento que um HD mecânico. O problema não se resolverá só. Acontece, galera, aqui vocês podem ver, o Playstation 5, infelizmente, ele veio com algumas falhas de design, até a cara do próprio engenheiro aqui fazendo o teardown, abrindo ele, né? Já se vê que o negócio não foi bem feito, pelo menos não da parte que os próprios engenheiros queriam fazer. Provavelmente eles foram muito pressionados pelo pessoal da Sony aí pra poder terminar o projeto rápido e conseguir competir aí com o Xbox de maneira rápida e tiveram que fazer meio que o projeto às pressas, porque se vê que, por exemplo, o cooler dele não é suficiente pra o aquecimento nem normal do Playstation 5. Por enquanto, aqui na América do Sul, nós estamos aí no inverno que está até atípico para os brasileiros. Eu tenho amigos que estão no Rio de Janeiro que falaram que não estão aguentando o frio que está chegando pela primeira vez na história em 9, 10 graus de temperatura no Rio de Janeiro, coisa que era impensável há anos atrás, mas isso é normal, o nosso planeta sempre vive um fluxo de 180 anos mais calor, de 180 anos mais frio, mas isso é conversa de físico e pra outro tipo de vídeo. Não é esse vídeo aqui sobre videogame, foi só pra ilustrar pra vocês verem. Então, quando acabar o inverno, voltar aí as estações mais quentes, como por exemplo o verão, a gente pode ver um fluxo de Playstation 5 dando muito problema por causa de superaquecimento já normal, imagina então aqueles que tem a expansão de memória. Não estou fazendo flamework de nenhum tipo, vocês podem comentar o que vocês quiserem, contanto que seja de maneira educada e com algo que possa acrescentar aqui, se você não concorda, por favor, acrescente a sua teoria, eu estou passando a minha. Para vocês verem em comparação, essa daqui são os slots de expansão de memória no Xbox Series X e no Xbox Series S. Em ambos os Xboxes se vê muito bem que fica pra fora o expansor de memória, tá? O cartão de expansão de memória, ele fica pra fora e esse cartão de expansão de memória, ele ficando pra fora, você consegue ver, você consegue, assim, presenciar que o próprio Xbox em si, ele consegue resfriar isso muito bem, principalmente pela parte de que o Xbox ele empurra o ar pra cima. Como vocês podem ver aqui, transformei o computador em tablet, vocês podem ver aqui, vocês conseguem expandir a memória, tendo aí o ar circulando pra fora, deixando mais fresco o SSD e a parte de dentro do SSD, ela fica conectada a Heatsync e a câmera de vapor do Xbox, a qual já ajuda a mandar pra cima através dos coolers que são todos customizados, né? para os Xboxes. Infelizmente, pra galera do Playstation 5, o Playstation 5, ele é totalmente fechado e lacrado, inclusive o expansor de memória SSD do Playstation 5, fazendo com que ele não tenha escapatória de ar e infelizmente o problema de superaquecimento que poderia dar aí no SSD do Playstation 5, que por isso que demorou tanto pros engenheiros soltarem a deixar com que essa parte de expansão de SSD fosse liberada, ela não foi resolvida através de hardware. Não vem nenhum tipo de cooler extra ou alguma coisa extra que possa vir a salvar esse SSD de superaquecer dentro do Playstation 5 e trazer problemas estruturais pra ele e também pro resto dos componentes, tá? Porque a maioria dos componentes do Playstation 5, como a gente já pôde ver no teardown dele, naquela parte lá onde ele foi todo aberto por um engenheiro, se viu perfeitamente que o Playstation 5, ele é praticamente 100% integrado à placa-mãe, o que já não é muito bom pra a dispersão de calor, tá? Ainda com um cooler fraco, coberto por duas partes plásticas gigantescas que são totalmente termais, ou seja, mantém o isolamento térmico e mantém o calor lá dentro. E ainda a escapatória de calor do Playstation 5 não é pra cima, a não ser que ele fique em pé. Se você usa o seu Playstation 5 deitado, o ar fica saindo pela lateral, o que é completamente anti-natureza, porque quando uma molécula de ar, ela vai do frio pro calor, que ela expande e ela fica mais leve, a tendência dela é subir igual na natureza. Se você não acredita em mim, consulta um professor de física, consulta um professor, na verdade, de ciências, de escola pra criança. Isso é muito, muito básico, não preciso nem ir pra física. Uma molécula de ar, quando ela é aquecida, ela expande e fica mais leve. Expandindo e ficando mais leve do que o ar frio, ela sobe. Tanto que esse princípio é utilizado até mesmo nos balões, esses daí que o pessoal sobe, vai voar com balão, que ficam jogando fogo lá. Ou mesmo esses balões que o pessoal antigamente soltava em época de São João. Ou solta ainda, nem sei, né? Tomara que não, que infelizmente esses balões acabam causando muitos acidentes. Mas, qual é o meu intuito aqui? Não é zoar vocês que são donos de Playstation 5. Eu não comprei um Playstation 5 também, junto do meu Xbox, por causa desses problemas estruturais e de design que eu vi. Quando eu vi a cara do próprio engenheiro da Sony fazendo o Teardown do Playstation 5, eu vi que o cara não estava contente com o que ele estava apresentando. Porque ali, provavelmente, o Jim Ryan ficou na cabeça deles ali, igual maluco pra fazer esses caras correrem atrás de lançar um videogame que pudesse competir com o Xbox aí a curtíssimo prazo. E esse projeto não foi bem pensado. Eu não estou zoando, não estou aqui fazendo o Flame War nem nada disso. Mas os problemas estruturais do Playstation 5 estão aí. Tanto que demoraram seis meses ou quase sete meses pra liberarem esse SSD por causa de problema de aquecimento e não foi resolvido. Eu não vejo uma atualização de firmware que consiga fazer com que o Playstation 5 mantenha um SSD interno que é fechado lá dentro e ainda coberto por capas plásticas que possa funcionar sem nenhum tipo de intercorrência sem nenhum tipo de problema. Então isso daqui é um aviso a vocês, consumidores que tem grandes possibilidades eu não estou falando de certezas mas apesar de assim eu tenho uma certeza que vai dar problema porque é física e a física não mente a física é parte de matemática ciências exatas e tudo e fazendo todas as contas e sabendo todas as variantes eu sei que isso vai dar problema mas eu não posso afirmar que isso vai dar problema com 100% de certeza porque eu não sei quais foram as resoluções que eles conseguiram fazer de repente um firmware acaba pegando e soltando ar frio lá dentro não sei vai ver tem alguma coisa escondida que eles não revelaram eu não sei o que eles vão fazer para fisicamente tirar o problema de superaquecimento de SSD que vai estar lacrado e ainda coberto por plástico que é totalmente isolante térmico então eu não sei o que vai poder ser feito para resfriar isso então fiquem sabendo que muito provavelmente se vocês não tiverem alguma ideia para resfriamento do SSD do Playstation 5 de vocês a curto e médio prazo vocês podem ter problema de expansão de memória e até mesmo na placa mãe dos Playstation 5 de vocês é um aviso eu estou falando aqui deixe que o tempo prove se eu vou estar certo ou não mas pergunte aos técnicos você acredita alguém que você acha que tem a credibilidade e pergunte a quem entende de termodinâmica pergunte a um professor de física se o que eu estou falando é algum tipo de besteira tá bom? então agradeço pelo seu tempo a sua audiência a sua paciência e até o próximo vídeo Elias Out!